Os Incríveis 3 está oficialmente confirmado, é isso mesmo que você viu, a família de super-heróis favorita de todos está voltando. Pete Docter, da Pixar, revelou na de 23 que Brad Bird, o talentoso roteirista e diretor dos dois primeiros filmes, já está trabalhando intensamente no próximo capítulo dessa incrível franquia. Porém, ainda não temos informações sobre a data de lançamento ou o elenco de dubladores. Os Incríveis 2 chegou nos cinemas em 2018, exatos 14 anos após o lançamento do primeiro filme. A longa espera mostrou que o público ainda estava ansioso pelas aventuras da família Pera, com o filme arrecadando impressionantes 1 bilhão e 200 milhões de dólares nas bilheterias globais. Já o primeiro filme foi lançado em 2004, conquistando tanto a crítica quanto o público, arrecadando 632 milhões de dólares ao redor do mundo e levando para casa o Oscar de melhor filme de animação. O estúdio, que vive uma fase extraordinária com o sucesso absoluto de Divertidamente 2, já ultrapassou a marca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares nas bilheterias globais. Também confirmou que muitas novidades estão a caminho, incluindo Hélio, Toy Story 5 e Win or Lose, sua primeira série. Agora, queremos saber de você, o que mais está ansioso para ver em Os Incríveis 3? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre seus filmes favoritos. E não se esqueça de se inscrever no canal.